Hoje eu vou mudar Vasculhar minhas gavetas Jogar fora sentimentos E ressentimentos tolos Fazer limpeza no armário Retirar traças, ideias E angústias da minha mente Parar de sofrer Por coisas tão pequeninas Deixar de ser menina Pra ser mulher Hoje eu vou mudar Por na balança a coragem Me entregar no que acredito Pra ser o que sou sem medo Dançar e cantar por hábito E não ter cantos escuros Pra guardar os meus segredos Parar de dizer Não tenho tempo pra vida Que grita dentro de mim Me libertar Hoje eu vou mudar Sair de dentro de mim E não usar somente coração Parar de cobrar os fracassos Soltar os laços E prender as amarras da razão Voar livre com todos os meus defeitos Pra que eu possa libertar os meus direitos E não cobrar dessa vida Nem rumos E nem decisões Hoje eu preciso E vou mudar Dividir no tempo E somar no vento Todas as coisas Que um dia sonhei conquistar Porque sou mulher Como qualquer uma Com dúvidas e soluções Com erros e acertos Amor e desamor Suave como a gaivota E ferina como a lioa Tranquila e pacificadora Mas ao mesmo tempo Irreverente, revolucionária Feliz e infeliz Realista e sonhadora Submista por condição Mas independente por opinião Porque sou mulher Com todas as incoerências Que fazem de nós O forte Sexo fraco Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som E a cor e o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Maria, Maria é o som E a cor e o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Uma mulher que merece viver e amar Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Uma mulher que merece viver e amar Não precisa ter força É preciso ter raça É preciso ter sonho sempre Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, 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 lele